Oh, está snowing... Eu vou usar esse aqui... Auto Clear... Eu não preciso fazer a missão de tudo de novo... Vou usar esse aqui para upar o personagem... Auto Clear... Eu vou botar um aqui para upar a arma... Auto Clear... Assim eu consigo farmar, né? E aqui também eu consigo ganhar experiência... O que mais? Deixa eu pegar aqui os... Esses aqui... O que mais? Upgrade... Eu tenho que upar o personagem... Então... Eu vou upar ela... Eu vou para um aqui... Eu vou para você também... Vou dar uma... Turbo... Já estou... Já estou... Já vou pular o level, cara... Ae... Que beleza... Eu ganhei um level... Então... Toda vez que você joga aqui... Sempre você... Ganha alguns presentinhos legais... Eu vou na base... Vamos ver se tem alguma coisa assim... Para... Para farmar... Ó... Segundo andar... Segundo andar... Quem quer me ver? Ela quer me ver? A Fanny quer me ver... Olá Fanny... Eu estou ouvindo... Eu estou ouvindo... Eu estou ouvindo... Eu estou ouvindo... Quando começou... Eu não gostava de jogar com ela... Mas... Cara... Eu vi que o... Shotgun dela é muito bom para matar os... Titã... Né... Então... Cara... Eu estou gostando... Eu estou gostando de jogar com ela... Ó... 1500... É... Eu queria comprar um presentinho para ela... Mas... Cara... Eu estou sem... Eu estou sem... Dinheiro... Go ahead... I'm listening... Vou dar uma olhada na... Aqui... Deixa eu dar uma olhada na... E ao... Ela só tem duas ações... Porque o quarto dela está vazio... Podia ter a terceira opção aqui... Hehehehehe... Belezinha... Vou dar uma saída... a gente vou ver o que eu posso fazer vou dar uma olhada aqui e pera um pouco a gente vai ver o que eu posso fazer a gente pega aqui todas as tarefas vamos pro fight né eu enrolei vocês então vamos pro fight aqui ah eu não posso ir e aí ó meus personagens estão fracos que eu não estou conseguindo bater né então cara tá fiadas diga link será que já abriu não falta mais 22 horas pra abrir de novo então eu não vou gastar não vou gastar isso aqui o leve que estou agora eu não consigo para mais os meus personagens o que que eu vou fazer vou jogar modo hard capítulo 3 não vou me desculpar eu só acabo de desculpar Poxa! Grupos, velho! Vamos usar! É que eles nem calculam os seus sucessoes. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohoho! Ow, velho! Oof! O que é isso? O que é isso? Eu estou pensando seriamente se eu pego um PS5 ou se eu pego um laptop, porque o meu PC não está tão bom para... para rodar jogos mais recentes e também para gravar os conteúdos. Eu não sei se eu pego um PC novo. Então, o que vocês acham melhor? Eu não sei se eu pego um PS5 ou um PC Gamer. Eu não sei se eu pego um PC. 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 Ah, basta. Eu não sei se eu pego um PC. Ah, basta. Eu não sei se eu pego um PC. Eu não sei se eu pego um PC. Eu apenas acabo de desfazerar. Eu não sei se eu pego um PC. E aí 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 Cadê o Maldito? Vai tomar um super... Ué, ouviu um barulho aqui Oh yeah! Patience is a virtue I find more hostiles appearing Have we reached the threshold where I run and hide? Why don't these guns auto-load? Does nobody think about these things? It's like they don't even calculate their odds of success How did they run when you saw us? Getting good like this? Irrational No 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 Deixa eu travar ele, aí vai tomar um super laser. Que beleza, ela é boa para matar a cita. Isso aqui não gasta cristais, entendi, agora entendi. Nossa, ele destrói a máquina. Eu vou reto, eu vou ereto. Ah, por trás, cara. Por que está me atacando aqui? O que você fez? Você achou que eles teriam configurado a cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita. Quando eu me enlou, a hostil está aparecendo. Você já está na base onde eu vou e escondirei? Vamos lá. Por que essas armas autoladam? Para só pensar em coisas. Atacos de atos do ano passado. Você poderia correr quando você nos viu, sendo matado assim? Irrátil. Por que ele está atacando, cara? Peguei, maldito. Oh! Ué, por que não vai, bosta? E aí? E aí? E aí? Tá aqui no trão. Pra cair quem nos viu? Estar cunhado assim? Irrátil. É como que eles não calculam suas crenças de sucesso. BruteForce Atacos do seu ano passado. Basta. Eu estou mal a laser. O que é isso? Don't rush me, I've only just finished debugging it. Why don't these guns auto-load? Does nobody think about these things? Who'd have done when you saw us? Getting killed like this? Irrational. Did anybody hurt? Oh, Maldito, you were hiding here? Why don't these guns auto-load? Nobody thinks about these things. What's going on? Good shot! O que é isso? A paciência é uma honra. Cooperação pode ser risco. Por que essas armas não se descaram? Ninguém pensa sobre essas coisas. Vou, 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 vou. Ah, basta. Nossa. 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 Alguinha que as drogas cai. A brilhante performance na minha parte, você concorda? Ela tenta para conquistar. Eu não posso promissar nada, ok? Fui, 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 fui. Oh, oh, jeep. Você deveria ir nos vendo. Ser matado assim? Irrátil. Aí. Estou jogando hard check me dá experiência. Terminei, terminei, terminei. Eu ganhei alguma coisa? Task. Oh yeah! Logistics Officer em nível 3. Logística, tá? Então eu tenho que colocar o Logística. Logística. Nível 3, tá? Então vamos dar uma opada aqui. Nível 6, né, eles falaram. Tá. Ah, o que mais? Opa, esse aqui. Train. Alright, alright. Vai ter que ocupar mais um. Mais um. Opa, ela vai. Beleza. Consegui fazer mais uma tarefa. Clean. Karatsu, velho. Olha quanto item. Tem. 3 no level 9. Aí tá de brinques, né? Não, isso vai demorar. Operative. Oh, vamos dar uma opada nela. Esse aqui, Manifestation. Clean. Oh. Esse aqui é pra arma e esse aqui é pra me tranca. Oh. Acho que eu vou dar uma ocupada aqui. Cadê, 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 cadê? Operative, acho que é ela. Weapon. Train. Parts. Não, esse aqui não. Não. Inhal. Então, pra quem que é? Acho que é a arma dela. Oh, falei que é a arma dela. Train. Parts. Oh, vou conseguir adicionar esse aqui. E esse aqui. Vamos ver se dá pra upar mais uma coisa Não posso Eu não posso upar Tem que estar no level 60 Então eu vou upar ela Neuronix Heal Ok Não basta Neuronix Ativar Vou upar ela também Damage? Não Special Acabou 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 Acho que se eu fazer um operation Gigalink Ah cara Tem que resetar pra pegar esses presentes de novo Não vou gastar Vou jogar esse aqui Esse aqui geralmente não tem gente jogando Esse aqui geralmente não tem gente jogando Vou esperar mais 5 segundos 10 segundos 10 segundos O que é isso? Tem mais e mais hostiles aparecendo. O vento é fresco para ver o tempo. Por que essas armas não se desculpem? A gente não pensa sobre essas coisas. Vamos lá! Tem mais e mais hostiles aparecendo. Já conseguimos ver o vento fresco para correr e escutar. Está muito forte essa menina. Level 100. Caralho! Você está muito forte! Está muito forte. 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 Uh... Ok... Boss, Eagerei Vai tomar um laser na cara. Pera, eu pôr. Eu pôr. Passa, não dá. Mais e mais hostais aparecendo. Nós chegamos ao limite onde eu vou e escuta? Por que essas armas autoladam? Não se pensa dessas coisas. Está muito forte esse... Está muito forte, muito forte. Até mais. E ainda mais Nazi. Nós temos um inimigo de estudo para isso. É um R. Depois de diminuir os inimigos. A ele foi um inimigo. Ela não estava realmente conhecendo. A gente não está nevindo. Isso deve ser muito presente. Não parece muito, mas se desiste do outro lado. Nós não temos que... Já temos uma outra forma. Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha, vinha Vai tomar um laser na cara Acabou? Vinha, 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 vinha Que beleza, que beleza Que beleza Oh, você que você Ah, Fudge. Ó, tudo 100%. Mas esse aqui, cara, eu tenho que colocar personagem... Ah, esse foi difícil. Eu não consegui terminar dentro de 240 seconds. Mas vamos continuar, vamos continuar agora. Vamos continuar. Ah, 109, 65. Acho que dá, cara. Acho que dá. Vou colocar outra Yaw, a minha Yaw. Ahem. Move out. Maintain formation. Stop. Hold your position. Objective complete. Awaiting orders. Cober, boss? Fully loaded. Fully loaded. Target down. Notifícil. Forças inimigos. Ele tem que para onde? Ah... Vamos lá. Engage. Seal the area. Fully loaded. Target down. Useless. Suppressive fire. Nine long nights. And the name of my own womb. A bosta. Engage. Seal the area. Target down. No need to panic. Ready. Nine long nights. In the name of my own womb. Fully loaded. Target down. Nine long nights. In the name of my own womb. Engage. Seal the area. Fully loaded. O que é isso? O que é isso o mais? O que é isso? Irrátil O que é isso? O que é isso? O que é isso o mais? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou vendo coisas? Não consegui bater. Não consigo bater dentro de 240 segundos. Muito difícil, cara. Não dá pra fazer. 240. Será que termina tudo? Cara, tem que estar no level 70, no mínimo. Personal Files. Tem algum que eu não fiz? Vamos fazer... Acho que eu vou dar uma finalizada, gente. Então, espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixem aquele like. Desculpe, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!